E eu não sei se você viu a abertura original de Churato. Não, eu não vi. Assista com a voz da Graça Cunha. Com a música da Graça Cunha. Vai tomar um bloquinho já já, hein? Vai lá. Cara, é a coisa mais bonita que tem. Porque a abertura de Churato, pra quem gosta da mística hinduísta, é muito bonito. E a voz da Graça Cunha, pra quem não conhece Graça Cunha, é a voz de Shooting Soul, que é a música do Churato. Também a música, se não me engano, do Ciclo Sem Fim, do Rei Leão, também é ela. É muito bom, é muito bom. Então, cara, tipo assim, depois que eu parei pra pensar, eu falei, realmente, é genial porque chama atenção. Mas é chato pra boneco, porque todo episódio tá lá, todo dia. S-H-U-T... É muito chato. Hein? Churato. É o Churato. Que isso? Family Friendly, não podemos esquecer isso. Hoje não, hoje não. Aqui já foi do... Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, Adriano Fernandes, dá uma dentro, velho. Que que é isso, trazer BTX pro Braco? Pelo amor de Deus, tanto anime que você vai pedir pra trazer BTX. Mas olha a pergunta que o Adriano fez, ó. Peraí, deixa eu voltar lá. Vou voltar de novo. Que eu me lembro, que eu assisti muito isso. Minha, não. Porque teve uma época do clube da criança, que tirou o toco de sato e começou a passar desenhos da Rana Babuera. Erico Lodz, Pescoço, Corrida Maluca. Dizem que foi a Angéria que te pediu. Não. É verdade? Não, não, não. Que eu me lembre, que eu me lembre o que acontece. É o que eu sempre falo. Eu não tenho nada a ver com Jaspion, Giban, Jiraya, Chang'e, Maskman, Flashman, Patrini, Cybercops, Black Kamen Rider. Todos esses tocos sáticos já existiam na TV Manchete quando eu chego. Ele tá junto da herança da antiga gestão da divisão de cinema. Quando eu assumo, esses produtos têm que ser renovados ou não. Como foi o caso do Lion Man. Lion Man eu não queria. Eu achava que Lion Man aquilo era muito... Além dos máscaras estarem horrorosos, tecnicamente péssimos, eu achava aquele leão de pelúcia uma coisa muito esquisita aquilo ali. Então, ele eu não fui muito. Ele e o branco, pra mim, saíram fora. Mas o resto todo eu via como uma necessidade... É assim, eu não posso ter... A minha base são os tocos sáticos. A base da TV Manchete infantil hoje em dia reside nessas séries. Então, eu tinha que ter um tempo pra... Aliás, eu não. A casa, a Manchete, ela tinha que ter um tempo pra renovar esses contratos. Então, há um gap nisso tudo. E justamente, Rana Barbeira tá sendo dito aqui, porque eram os desenhos que eu já estava colocando no ar. Então, de repente, foi por isso. Foi esse gap entre fim de contrato e início do novo contrato. Pode ser. Agora, se alguém sabe disso, manifeste-se. Porque minha memória, 30 anos depois, ainda mais em uma questão técnica como essa... Não, eu entendo. Não, eu entendo. Eu entendo um ponto também, né, Eduardo? Porque existe uma coisa importante que o pessoal pensa. Vai dando sucesso a tendência ao efeito esticar. Vamos tirar o máximo que dá. E a Manchete, nessa época, dos anos 90, ela não estava bem saudável financeiramente. Então, aquele produto que já estava dentro de casa, ela ia colocar... Tentar preencher a grade dela da melhor forma possível. E produtos que se conversam. Por exemplo, eu não poderia colocar um Jaspel e depois colocar, que é muito comum hoje, um programa que tem nada a ver. Então, ela tinha que montar uma cadeia para não ter perda de audiência. Sempre manter e tentar subir. Então, é por isso que a Manchete, ela ficou muito tempo. Mas que me passou até o final dela. Mas que me chegou a passar na rede de TV. Quando eu ainda era aquele louco, em forma redonda. Então, eles mantiveram muito. O que eles conseguiram... E é uma pena a Lion Man, porque, realmente, prazer... Eu sempre falo isso. A Lion Man é um dos meus preferidos. Mas eu fui curtir ele depois de velho. É, mas o Master de todos ali... O Master que eu digo é o seguinte. É a fita principal que vem do distribuidor, que dela a gente tira uma cópia pra poder editar. Esse Master tava muito danificado. Sim. A imagem, o áudio dele, tava com uma qualidade horrorosa. Não dava pra colocar. Era tentar contra a própria emissora. Então, numa decisão, tipo assim, não vou botar... Eu sou um profissional de televisão. Ali eu não tava como otaku. Ali eu não tava como fã. Eu sou um profissional. Então, eu tenho que primar e prezar pela boa qualidade da casa. Lembra? Vestir camisa. Então, não tem como você pensar como fã. É, pra fazer uma analogia, por exemplo, eu sou rico aí, que tá pegando uma imagem pra fazer uma thumbnail. a gente não pode pegar qualquer uma. Pega que melhor tem, melhor resolução. É exatamente isso. Óbvio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL